Qual é a localização? Desceu a ponte, dobrou a primeira direita, dobra próxima a uma ponte de concreto que tem, botijões, dobrou os botijões. E aqui em Coratá encontramos mais uma revenda clandestina. Como vocês podem observar, é uma residência, como outra qualquer, armazenando 32 botijões de gás, sem qualquer respeito à legislação, às normas da ANP, colocando em risco a vida, saúde e segurança, não só daqueles que comercializam, como também da própria comunidade que reside nas proximidades. A Operação Contor do Gás é uma ação conjunta do PROCON em parceria com o Corpo de Bombeiros. É importante demais para a sociedade, essa nossa participação, essa interação, essa mega operação entre PROCON e Corpo de Bombeiros, para que a gente possa realmente garantir a segurança da sociedade. A Operação Contor do Gás continuará percorrendo todo o Estado, mas é de extrema importância a sua participação. Denuncia ao PROCON qualquer suspeita de abusividade para que possamos garantir os seus direitos. A Operação Contor do Gás. 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 Obrigado.